Antony Designer Prepare-se, porque agora vai começar A partir de agora, o coração bate mais forte Vai no chão DJ Antony S.C. Vai no chão Pra chamar minha atenção que tá legal No bailela desce, e mulher as passa mal No bailela desce, eu sou a Andalã Hoje é dia de achorrada Dia de achorrada Eu vou pro bailão, passa essas putas de graça Eu vou pro bailão, Andalã Hoje é dia de achorrada Dia de achorrada Eu vou pro bailão, passa essas putas de graça Eu vou pro bailão, Andalã O chila nas castas, radinho na cintura Putaria dura Só caçando puta Só se não gosta 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 Puxa lá nas gasta, timo na segura Bonesi pra trás, só caçando puta Puxa lá nas gasta, timo na segura Bonesi pra trás, só caçando puta Só caçando, toca tanto, toca tanto, puta Bonesi pra trás, só caçando puta Só caçando, toca tanto, toca tanto, puta Bonesi pra trás, só caçando Eia, 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 chicoteia a sueia Fica de novo, fica de novo Se você fica cansada, você desce e para um pouco Fica de novo, se você fica cansada, você desce e para um pouco Fica uma vez Fica de novo Fica de novo Fica de novo Se você ficar cansada Você desce para um pouco Fica de novo Fica de novo Fica de novo Tá isso que tu perdeu É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Sombra, cílio ok A unha tá ok Brota no bailão Brota no bailão Pro desespero do seu ex É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sombra, cílio ok Marquinha, cílio ok A unha tá ok Brota no bailão Pro desespero do seu ex Brota no bailão Pro desespero do seu ex Brota, brota no bailão Pro desespero do seu ex Brota, brota no bailão Pro desespero do seu ex DJ Antony SC Bota no bailão O outro Bo desespero do seu ex Brota, brota no bailão Pro desespero do seu ex